Eu, ex-vereador de Iturama, Milton Dias de Freitas, juntamente com Paulinho Dias e Fabrício Amaral, estamos aqui fazendo esse vídeo em apoio aos nossos candidatos. Deputado Federal Zé Silva, 7777, e Leonildo Bolsas, 15130, estamos juntos. Pedimos aí o apoio dos nossos amigos, familiares, que todos possam estar aí dia 7 de outubro, votando nesses candidatos que estão junto com a gente, com o prefeito Anders, para um Iturama muito melhor. Eu, Paulinho Dias, sou vereador em Iturama e peço o apoio de todos os meus amigos, familiar e toda a população que dia 7 de outubro vamos votar no Zé Silva, 7777, para deputado federal. E vamos votar também no Leonildo Bolsa, 15130, que é os candidatos que olham por nossa região. Então, estamos juntos, Leonildo, dia 7 de outubro, estamos juntos, Zé Silva, dia 7 de outubro, estamos juntos para a vitória. Vamos lá! Eu, vereador Fabrício Amaral, juntamente aqui com nossa família, família Dias, sempre pensando no bem-estar melhor para a Iturama e região, estamos juntos com Zé Silva e Leonildo Bolsa. Vamos juntos todos, juntos para a vitória. Obrigado!